O motivo do choro de Dona Flaviana, de 78 anos, são as obras da Vinha Expressa, da Bahia de Todos os Santos. Eu tô vivendo uma situação horrível. As outras casas tudo demolindo, correndo risco. Durmo, não durmo, ninguém dorme de noite aqui, todo mundo assustado. Há 40 anos, ela mora nesta casa, um dos 771 imóveis que serão desapropriados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. O valor que a Condé oferece pelo imóvel é menor que o estipulado pelos corretores. A casa de Dona Flaviana é grande e, com a desapropriação, ficará difícil que ela encontre outro imóvel do mesmo tamanho. E para a senhora, quanto é que vale a casa? Pela visita, pela avaliação dos corretores? Pelo que o corretor falou, era 280. Mas que ele chegasse até um diálogo comigo, que desse pra comprar outra. Outra reclamação dos moradores é o abandono dos imóveis. Estas casas já foram demolidas e são ponto de encontro de usuários de drogas. Foi solicitado a Condé a questão de tomar cuidado que os imóveis já estão desapropriados, para que eles fechassem, falassem com o comando da polícia militar para fazer rondas no bairro. Então, devido a essa falta de segurança, eu não me senti mais seguro em continuar no imóvel e me desloquei para outro lugar. Com o andamento das obras, cresce também o drama dos moradores. Isso tem me causado muito problema, meu problema de saúde, que eu tenho muito medo até a minha retirada daqui.